Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Hoje eu vou no escritório de engenharia e numa obra pra conversar com engenheiros brasileiros e descobrir quais são as oportunidades e os desafios dessa profissão aqui na Irlanda. E essa empresa trabalha com projetos de quais lugares? Só na Irlanda mesmo? A gente atende projetos hoje em vários países do mundo. A gente tem obra acontecendo na Irlanda, na Irlanda do Norte, Escócia, na Inglaterra, Emirados Árabes, na Arábia Saudita, Doha no Catar, no Japão. Então conta um pouco sobre a área de engenharia aqui na Irlanda e com foco principalmente nos brasileiros. Tem muita oportunidade? Como é que funciona essa área de engenharia no modo geral? Tem, sim. Tem muita oportunidade. O mercado da Irlanda em relação a engenheiros brasileiros é muito bem visto. porque o engenheiro brasileiro ele é muito bem preparado para o mercado daqui da Europa. A gente tem, a nossa formação engloba muitas áreas, muitas disciplinas e é onde a gente tem várias oportunidades que a gente se adequa a esse mercado. O engenheiro que se forma e tem um pouco de experiência na sua área no Brasil ele chega aqui já pronto para o mercado. Claro que tem que se adequar, aprender alguma norma, um termo técnico, alguma coisa assim, mas esse processo é muito rápido, em torno de dois meses de obra o cara já está manjando tudo porque é um mercado que é relativamente fácil para o engenheiro brasileiro. Cheguei na Irlanda aqui em 2022 como estudante. Quando eu cheguei fui morar em Limerick e nos primeiros meses que eu estava morando eu comecei a conhecer um pouco de como que era a engenharia aqui e vi que era possível aplicar e que consegui emprego, né? Participei de alguns eventos, fiz bastante network com o pessoal e quando eu comecei a aplicar para as vagas apareceu essa oportunidade de fazer entrevista aqui em Dublin. Na época eu não tinha um inglês muito legal, mas eu ouvia de todo mundo. Quem tem que falar que você não tem inglês ou que você não tem alguma coisa, é a empresa. Aplica-se, joga no mercado aí e vê o que acontece. E foi isso que eu fiz. Quanto tempo depois que você pisou aqui como intercambista até estar trabalhando? Três meses. Três meses? Três meses sem um nível de inglês muito bom. O que é o principal desafio de encontrar profissionais, engenheiros, para trabalhar aqui? Bom, em geral, a construção sector, pode ser complicado porque nós não temos muitos profissionais aqui. Talvez, talvez, nós temos um monte de demanda. Então, isso pode ser complicado. Isso depende do específico de requerções, ou talvez salários, se não é acordo com o mercado. Normalmente, nós estamos no mercado, então, isso é bom, mas, às vezes, nós não temos muitos candidatos. Então, às vezes, pode ser essa parte complicada para receber os requerções específicas de nossos clientes internos. Mas, em geral, eu sinto que, até hoje, nós estamos bem com a demanda que precisamos da empresa e, normalmente, temos os profissionais. Eu entrei na empresa como site engineer, ou seja, eu trabalhava em campo, fazendo setting out, fazendo... Site engineer é tipo o engenheiro civil clássico que a gente conhece, que vai lá na obra. Isso é o engenheiro de obra, né? Sim. Ele vai na obra, confere todos os projetos, vê se a construção está seguindo o projeto, a gente faz o setting out. O setting out é as marcações, né? Sim. Faz as plantas, as biote, então, eu trabalhei durante seis meses no site, acompanhando uma das obras que estava em andamento. E, após seis meses em obra, eles me deram a oportunidade de trabalhar como design engineer, que é trabalhar na parte de projetos, né? Na engenharia, e eu vim para a parte... mais para a parte civil. Nós temos a parte estrutural e a parte civil. Eu fiquei mais com a parte civil, que é mais voltado à questão de drenagem, que são águas de chuva, questão de esgoto, questão de rodovias, ruas. Então, toda essa parte civil, sou eu que sou responsável aqui na empresa. Como é o processo de obtenção do visto de trabalho para os engenheiros brasileiros aqui na Irmã? É muito simples, muito simples mesmo. Na época que eu apliquei para um visto por conta própria, mas foi muito simples. É um procedimento que não é tão difícil. Qual seria a razão principal, ou uma das razões principais, que uma empresa é relântana, às vezes, para oferecer uma visa? O custo. Eu acho que é um tipo de... Para nós, nós fomos muito sucesso com o time que temos aqui. E nós temos muitas nacionalidades aqui. Eu acho que nós temos, em nosso pequeno office, 13 a 14 anos, em diferentes nacionais. O time que trabalha aqui, eles têm sido fantástico. E nós tivemos uma experiência com isso. E nós temos um problema com a vizas, porque você sabe que você vai receber a vizas. Mas o que você precisa de garantir, é que, como um, não usar um emprego como um emprego para um emprego, para um emprego para um emprego para um emprego para um emprego, em termos de, você sabe, o benefício que nós tivemos, é que se tornou de volta em 10 vezes do time que nós temos aqui. A Irlanda, assim como outros países desenvolvidos, tem uma lista de profissões que eles facilitam a entrada e facilitam o visto de trabalho. E esse é o caso da engenharia. Várias áreas de engenharia estão dentro dessa lista. Os brasileiros estão entre as nacionalidades que mais recebem visto de trabalho aqui na Irlanda. Quais áreas você acha que tem mais oportunidades na engenharia? Olha aqui, o tanto de obra, por exemplo. Isso aqui é um bairro que está crescendo aqui na Irlanda. Então, com certeza, eles vão precisar de muitos engenheiros, né? Olha aí. Bom, agora a gente vai visitar uma obra e conversar com o engenheiro brasileiro aqui na Irlanda. Como é que você chegou a trabalhar de engenheiro aqui na Irlanda? A nossa comunidade, ela é muito unida. E a comunidade de engenheiros, eu costumo falar que ela é muito mais unida do que a comunidade em si, como a gente conhece. Então, enquanto eu comecei a conhecer o pessoal que já estava dentro do mercado, comecei a preparar currículo e etc. Enfim, muito rapidamente essas coisas aconteceram porque eu já tinha um currículo bom no Brasil, já tinha experiência. E aí, quando eu aprendi a falar a língua, sim, questão de duas, três semanas, eu já estava trabalhando. Tem um investimento massivo para essa região aqui de mais ou menos meio bilhão de euros. Hoje em dia, a maior demanda é residencial aqui. Essa demanda está gritando por engenheiros, está gritando por engenheiros. Para um engenheiro que está buscando vir para cá, não vai ser diferente. Então, assim, se planejar para chegar aqui, ter uma reserva para poder, se eu não tiver o inglês, para poder aprender o inglês, entrar numa escola, uma escola boa e estudar. O engenheiro brasileiro aqui, ele tem muito para agregar e ele tem agregado muito. O mercado, enxergar o profissional brasileiro de uma forma, assim, muito positiva, isso tem aberto muitas portas para quem tem chegado agora. Vem de peito aberto e vem com vontade porque trabalho tem. Qual profissão você quer que eu vá visitar da próxima vez? Galera, não esquece de se inscrever aqui no Boulder, que a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Valeu! Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.